Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Beast Battle Simulator Depois de muito tempo e a pergunta é que fica Será que um tubarão, na verdade um Megalodon Consegue ser parado por alguns animaizinhos Simplesinhos, bonitinhos Será que os cachorros vão acabar? Eu não sei, mas a gente já começou como? Olha, uma esfera de dragão Nossa! Será que algum dragãozinho sobrou? O dragãozinho não, algum cachorrinho Vai, só tira na boca dele Tá funcionando Ele vai ganhar Ele é a salsicha hot dog Ele é a salsicha da sadia Ele vai matar Ele vai conseguir Eu confio Eu não confio mais nele Eu acho que acabou A gente descobriu que cachorrinhos não são o suficiente Ao menos que Nossa, a gente tem humanos agora Uma vez não existiam humanos Vamos lá, vamos botar uns guerreiros Uns guerreiros com massa Versus um Megalodon Pra começar tá errado, né? O Megalodon já nem tá onde ele deveria tá Eles tão gritando muito Vai lá, Megalodon A humanidade não precisa de ajuda Sim Coma eles Nossa, em câmera lenta Nossa Eles gritam demais Ih, eu acho que eles vão conseguir Eles vão conseguir Eu acho que eles vão conseguir Vai, vai Eu tô tentando tirar o Megalodon daqui Eu tô controlando ele É... O Megalodon acho que tu vai morrer, viu? Nossa! Por que explodiu? Oh! Os humanos... Nossa, não pode ser Vou botar uma bomba Nele Pera, pera, pera Pera um pouquinho Agora eu parei pra pensar Se botar uma bomba no tubarão O tubarão não vai atirar a bomba Porque Quem ganhou? É assim teve Sushi para toda a plateia Bravo Muito obrigado Muito obrigado pelas palmas E pelas rosas Tá Vamos sair do Megalodon Um dragão Holy shit Um dragão Versus Um Cara do martelo Não, mentira Você encontrou um guerreiro Sabe por quê? Porque o nome dele Porque o nome dele é Astolfo Onas Ele tá assustado Onascido Matador de dragão, hein? Nossa, eu acho que não vai dar muito certo, hein? Cara, eu acho que o dragão vai te matar bem rapidinho, viu? Olha! Essa armadura virou um forninho Acho que não tem como um humano ganhar Space Maid O que é o Space Maid? Nem ideia A gente vai descobrir agora Eles são bem feinhos Eles andam com a mão retinha Parece que Cala a boca! Olha a mãozinha retinha dele Vamos lá Nossa! Eles chegaram a atacar? Só pra saber Eles estão atacando Quem ganhou? Empatou Empatou Eu vi Eu entendi certo isso Um homem do espaço Versus outro homem do espaço Ah, entendi Meu Deus! Os homens do espaço são muito fortes Deixa eu ver O que é isso aqui? Oh, um shit! Tá Vamos voltar onde a gente estava Quando tinha dragões Acho que estava mais legal, né? Contra um monte de arqueiros Três arqueiros Quatro arqueiros Certo? Eu vou fazer Uma linha Que existia Quatro escudeiros Entre os escudeiros Entre os escudeiros Tem que ter gente de lança É isso Foi Oh! Oh! Calmou, dragão! Calmou, dragão! Eu juro pra ti Eu não sabia que tu ia Nossa, ele é muito forte Tadidos caras de... Nossa! É, eu acho que Não deu muito bom pros humanos, hein? O que é isso? Ah! Isso é o que sobrou de um humano Olha, churrasquinho pra todo mundo Ó, mas esse daqui do escudo Tá indo, hein? Ele tomou um chute agora E morreu É... Eu acho que Acabou, né? É O dragão ganhou E o dragão é cego Que da hora Dragão é cego Ele é cego? Vamos fazer um dragão Versus um dragão Versus uma fênix Eu não sabia que tinha fênix Holy shit Matou já? Eu acho A fênix tá muito durona Mano, a fênix é uma galinha É uma galinha Isso aqui é uma galinha Não é uma fênix Isso aqui é uma galinha Isso daqui é uma galinha Não é possível Não, 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 não Olha o ataque Olha, olha É uma galinha Olha Rinha de galo Você aposta em qual fênix? A mais assadinha Ou a que tá queimadinha? Eu aposto em assadinha Ih, não é assadinha que ganhou mesmo? Oh, meu Deus Ninguém nunca sabe quem vai ganhar Porque não dá pra entender nada Temos um tanque de guerra Temos um humano do espaço Invasão Invasão aliginígena É, tá Não funcionou muito bem Mas se tiver Dois Aí Um Ele tava já andando de costas Pra não ver a explosão E esse aqui é um bobão Eles são muito fortes Esse cara aqui Vou pegar um jipe E eu vou equipar esse jipe Com... Mentira Dá pra equipar o jipe Nossa Dá pra equipar o jipe Com shotguns Com minigun Com lança-fogo Contra Um spaceman É óbvio que o carro vai ganhar Anda, seu Zé Oi Eu não entendi Alguém me explica? Por favor, nos comentários já explica E não esquece de deixar aquele likezinho Vambora Eu vou tentar controlar isso aqui Vrum Você não vai acertar Eu vou tentar fazer ele se matar Oh, morri Você se matou Você vai se... Que? Mano, é a briga lá do... Do macacão Eu esqueci os nomes É do macacão e do... E do crocodilo gigante Dinossauro gigante Olha Vai dar uma chave de braço Vai dar mata leão Leão Cuidado com a Nilce Tu mata leão Por que tu tá aqui? Caraca, mano Valentrosa Pegou 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 Deu uma mordida na orelha Já? Você é mal Morreu de braços abertos Olha a cara dele, velho Tá sem alma Tá, mas as coisas que eu gosto de ver É quando é muitos Muitos animais Versus um só Eu acho muito da hora Uma cobrona Gigante Olha que cobrão Versus Sabe que animal é fofinho E mata todo mundo? Pinguins Vai, pinguins Acabem com essa cobrona Vrum Eta, eta, eta E... O que? Virou uma minhoquinha Eu falei pinguins Pinguins ganham qualquer coisa Quer ver? Eu vou botar qualquer Ó Vou botar esse aqui, ó Ó os pinguins Olha os pinguins Como é que vai? Olha os pinguins Como é que vai? Chapleo Uou Ele faz drift Ó os pinguins Cuidado com os pinguins Viu? Acabou Acabou com a vida de dinossaurinho Os pinguins Eu espero que eles tenham ganhado E não batido Ó Ganhou os pinguins Ganhou Acho que contra esse aqui Os pinguins não ganha Porque ele voa É, na verdade Ele vai se matar, né? Eu acho que tu é meio burrinho Tio Você vai acertar os pinguins Mentira Pinguins 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 Eu quero todo mundo comentando Pinguins Eu quero só Não os comentários Só pode pinguim Se não tiver pinguim Nossa Os pinguins acabam em todo mundo Ó É Tu tem olho azul O que acontece com quem tem olho azul? Tem os óculos de sol Por quê? Porque o sol machuca os olhinhos É sensível Acabou com a vida dele Arrancou uma pata Ih, não Aquela era O que sobrou de um pinguim Câmera lenta Só pra vocês verem a estratégia do pinguim Eles vão lá Fazem o vai e vai Vai e volta Aí espera o cara atacar primeiro Pra tomar uma na... Astolfo Espero que tu fique vivo, Astolfo Esse aqui Astolfo tá vivo? Tá vivo? Tá vivo Astolfo tá indo pra sua vingança Ih, só tem um Astolfo vivo Acho que o Astolfo vai perder Tem alguém vivo ainda? Esse aqui tá vivo? Tá vivo? Quem é que tá vivo? Rodolfo Rodolfo não está mais vivo Ok, a gente descobriu Espera Espera um pouco Eles são pinguins de Madagascar Alguns deles Tem lasers na cabeça Ih, já não vai mais retirar com laser? Só uma vez? Errou só mais uma... Só uma vez, hein? Vai, 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 vai Eu sou do time dos pinguim Os pinguim tem que ganhar Poxa, acerta os tiros, né? Seus burro Ué Alô? Ah, entendi É muito poder Será que isso daqui... Agora é sério A gente vai fazer Futebolzinho Ó a tática Gostou? Gostaram tática? É que a tática vai ser... Não, vai ser a mesma Vai ser... Vamos ver quem é bom de futebol Começou Vambora Meu Deus Que vocês não... Oh, não tem pênalti Não tem nada? Cara, cadê os goleiros? Vocês são malucos Eu sei que vocês são macacos Macaco quer banana? Eu sei, meu Deus do céu Eu achei que vocês iam jogar futebol Só tem um Vai, vai Eu vou controlar Vou controlar Pipipi Pipi Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai Sai, sai, sai Isso, isso, isso É o gol do pai Vambora É Quebrei o pulsinho Tô feliz Uh, 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 uh Tive que sobrar um Eu vou controlar, hein Vamos ver Hum A pelota A pelota Como é que vai? Lá vai é gol Pera aí Que time contra que time, mano? Eu não sei Eles não podem se bater É só isso que fazem Ô, gente Você tem que chutar a bola Já tá errado Não é vôlei isso aqui, mano Que é o time que tem menos Ih, 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 ih Hum, já nem tinha o que fazer Nossa, foi um gol bonito, hein Ih, é o gol É o gol É agora Será que vai? Vai cruzar Defendeu Passou pro meio o campo O time das vaquinhas Tá correndo pra tentar Recuperar o jogo Pra ganhar E chutou Bateu na quina Eu esqueci o nome Disso daí O goleiro tira E foi Nossa Do outro lado Do campo E entrou Reserva No time No time Venha Venha cá Que eu vou dar Nossa Mas Nossa Coitado do menino ali, velho Menino Ney chegou Ele Nossa Mas nem precisou do menino Ney Caraca, velho Isso aqui explode qualquer um Ó o gol lá Sai Nossa Fizeram um gol ainda Pra vocês verem como habilidade importa E eu não sou habilidoso Vai, vai Eu tô indo pro gol Tô indo pro gol Tô indo pro gol É Fizeram um gol Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá aquele like Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem mais vídeos aqui Sério Comenta aí umas ideias Ó Tem dinossauro Tem animal Tem Minigun no mamaco, mano Minigun no mamaco Olha isso Olha só Minigun no mamaco Minigun no mamaco Tem Tem de tudo Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração E tchau, tchau 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 Tchau